Vamos mudar um pouco de assunto agora, unidades do SESI de toda a região estão com uma campanha de arrecadação de alimentos para famílias carentes. A Joyce Cremonese está em um desses pontos, que é em Rio Preto, para explicar certinho como é que funciona e volta a conversar com a gente. Vamos contar para quem está em casa, Joyce, a pessoa que se sensibilizou, quer ajudar quem mais precisa, qual o caminho, como é que ela faz? Conta para a gente. Olha, Casa Grande, uma das formas, então, é ir até uma das unidades do SESI, espalhadas pelo Estado de São Paulo, e trazer um quilo de alimento não perecível. Se quiser doar mais, não tem problema, aqui tem espaço para você doar o quanto você quiser. E essas unidades do SESI, pelo menos aqui em São José do Rio Preto, o horário para você fazer essa doação é das 8 da manhã às 5 da tarde, de segunda à sexta-feira. A gente está aqui na unidade do SESI, localizado bem próximo à represa municipal, então, às vezes, o pessoal está passando por aqui, foi ao supermercado, por que não, né? Eu vou conversar com a Janaína Torres, ela que é diretora aqui da unidade. Janaína, esses alimentos, eles vão ser destinados para essas famílias, né, em situação de vulnerabilidade, de que forma? Boa tarde. Boa tarde. Então, esses alimentos, eles serão destinados a essas famílias através de algumas entidades parceiras que nós temos, entidades que já trabalharam conosco, inclusive, ano passado, quando nós trabalhamos, produzimos marmitas para distribuir também para a comunidade. Então, essas entidades é que vão nos ajudar a encontrar essas famílias, né, que têm aí um grau maior de vulnerabilidade, que estão precisando mais. Nesse momento de pandemia, vocês têm notado, né, que há mesmo uma procura, é necessário, né, que as entidades façam ações como essa? Claro, claro, é muito importante. A gente tem notado que, além de tudo que a gente tem visto, de questões relacionadas à saúde, principalmente, né, tem a questão do desemprego. Então, a gente tem muitas famílias que estão desempregadas, muitas famílias que não têm realmente o que pôr na mesa. Então, é muito importante, né? Então, essa ação, quando ela foi proposta pela presidência da Rede SESI, né, para nós foi um presente, realmente, em poder ajudar, poder tentar mobilizar toda a comunidade para nos ajudar também. Então, basta ir até uma das unidades do SESI. Tem como também, pessoal, ter mais informações sobre esse programa? Sim, claro. Todas as unidades SESI do estado de São Paulo estão recebendo as doações, né? Então, aqui em Rio Preto, nós temos duas escolas, estamos recebendo as doações nas duas escolas, aqui na Vila Ouviri, lá no Jardim Conceição, e também as escolas da região de Presidente Prudente, de Aracatuba. Então, é só acessar o site www.cesisp.org.br barra Doi Alimentos. E lá vocês encontram o endereço de todos os locais. Tá ok, Janaína. Muito obrigada pelas informações. Então, é isso, Casa Grande. Quem quer ir fazer uma boa ação, né, basta procurar uma unidade do SESI. Muito legal, viu, Joyce? Obrigado pelas informações. Enquanto a Joyce falava, eu não sei se entrou aqui as informações na tela. Vamos colocar os endereços? Estão no ponto aí para a gente colocar e compartilhar com os amigos? Olha só, em Rio Preto, Avenida Duque de Caxias, número 4656, na Vila Ouvira. O próximo endereço aí que a gente vai colocar é da... não, em Rio Preto ainda, é da Avenida Abílio Apolone, número 500, no Jardim Conceição. Agora, vamos mudar de cidade. Aracatuba, Ró doutor Álvaro do Nascimento, número 300, no Jardim Presidente. E a gente encerra a nossa conta com Prudente, na Avenida Ibrahim Nobre, número 585, no Parque Furquim. Ali o ponto é o Cate. Mas todos os detalhes, realmente, como a nossa entrevistada falou, é em cesisp.org.br barra Doi Alimentos. Combinado? Então, vamos lá.